Salve galera, vamos aprender hoje essa batida aqui, batida samba de roda. Bastante usada por Martinho da Vila, por Dudu Nobre, bem legal, bem gostosa de fazer. Ela é bem fácil de fazer, ela só tem dois abafamentos que a gente vai aprender. Eu vou dividir em duas partes, a primeira e a segunda são iguais, porém na segunda a gente vai ter um abafamento para dar esse efeito. Aí eu vou mostrar aonde a gente abafa. As duas partes são, você vai sempre numerar cada paletada. A paletada para baixo é 1, a paletada para cima é 2, para baixo é 3, para cima é 4. E a segunda parte idêntico, 1, 2, 3, 4. Beleza? A primeira parte, que é 1, 2, 3, 4, os primeiros 1, 2, 3, 4, nós vamos tocar todos os acordes. 1, 2, 3, 4. Toca todos. Então, 1, 2, 3, 4. Deixando a nota soar, sem abafar. Aí na segunda vai entrar o abafamento. Você vai abafar os números 1 e 4. O 1 para baixo e o 4 para cima, desse jeito aqui. Então agora só a segunda parte isolada. 1, toca o 2, 3. E o 4 abafa. Ok? Então, recapitulando desde o começo. A primeira você vai deixar soar sempre. 1, 2, 3, 4. Agora na segunda entra o abafamento do 1. Toca 2, 3. E abafa o 4. Agora uma maneira de você treinar. É você falar só os números que você toca. O abafamento não. Então, desse jeito aqui. Vou fazer bem devagarinho para ficar mais fácil de você visualizar. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Você viu que os abafados eu não falei. Que é o número 1 da segunda parte. E o número 4. Então aí você pegou essa coordenação. No começo você vai treinar bem lentinho. Sempre fazendo dessa maneira. Falando só os números que você toca. Então depois de um tempo você treinando. Você já vai pegar um pouquinho de velocidade. Aí você vai fazer. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Beleza? Então só se liga aí na parte que você tem que abafar. E aí você acelera o ritmo para ficar com esse efeito do samba de roda. É devagar. É devagar. É devagar, devagarinho. E por aí vai. Tá bom? Começa devagar e depois vai treinando. Que nem a música fala. Um abraço. Um abraço. Um abraço.